Fala galera, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer o canal, hein? Rapaziada, vamos jogar aí com a Vespa, cara. Vamos jogar com a Vespa, porque a Vespa é a arma do momento, galera. A sensação do Gods of Boom é a Vespa. Vamos jogar com ela aí uma partida, pelo menos com a Vespinha. Nossa, olha o mapa que cai, cara. Que tristeza. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. O que eu vou conseguir? Nossa, ah tá, foi o outro cara que me matou. Pegando 3 aqui. Desculpa, era a sensação do momento, hein? Matou ali. Esse cara vai matar geral, o cara aqui em cima. Se não pegar esse cara, ele vai matar geral. Tchau, pai. Nossa, o cara tem espantalho dourado, é parceiro. É. Fu. Fu ainda. Nossa, de pistola, cara. De pistola. É, pai. A Vespinha é o bicho, meu parceiro. A Vespa... Opa. A Vespa é o bicho, cara. É, meu parceiro. Galera, é, uma dica, cara, aí, que eu vou dar pra vocês. É muito bom vocês utilizar... Nossa senhora, pai. Tô jogando barbaridades a partir daqui, ó. É muito bom vocês usarem, cara, esse... Essa parada aqui, ó. Esse estimulante, cara. O que que ele faz? Quando você ativa ele, ele te dá uma proteção contra os danos inimigos, né? Então, ó, ativei. Se o cara me desse um dano, o dano ia ser um pouco menor, tá entendendo? Não ia ser o dano... Um dano mais, entendeu? É um pouco reduzido. Eu não sei qual é a porcentagem que esse dano é reduzido, mas é reduzido. Caraca, essa parte daqui... Jogamos muito, hein, galera. Caramba. Jogamos barbaridade, meu parceiro. Barbaridade. Vamos jogar mais uma, cara. Com a Vespinha vai dar pra jogar. Show. Eu não tenho ela, né? Então temos que pegar em evento teste. Fazer o quê, né, galera? Fazer o quê? Mas a Vespa, galera, pra mim, realmente é a arma do momento, cara. Ela tá o bicho, meu irmão. Tá o bicho. Nossa, esse mapa aqui também tem... Tem uma cota que eu já li nesse tempo aqui, hein? Nossa, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1... Vambora. Esse mapa aqui é bom quando a pessoa tem... Quando a... Nossa, já tomei. O negócio, galera, é que o... Nossa, eu tenho muito estimulante aqui. Você tem que usar o estimulante na hora certa, cara. Quando você... É meio que quando você for pra cima do cara, tá ligado? Olha, sempre aqui que eu peguei. Eu acabei já usando aqui, já. A Vespa, galera, de longe, ela é inútil, tá? A Vespa de longe, ela é inútil. Só que o problema... Nossa, eu tô ativando o estimulante sem querer. O problema, ela é inútil, mas o que que eu... Mas como que a gente chega perto do inimigo, né, cara? Esse que é o problema. O grande problema é esse. Ela é muito inútil de longe. E é muito pica de perto. É foda, é complicado, cara. A Vespa... A Vespa é a... Eu acho que é a arma mais foda do jogo. Né, ela... Fuzil de assalto, com certeza, é o fuzil mais pica do jogo. Eu acho. Só que tem que saber muito jogar com ela, cara. E se a pessoa aprender a jogar com ela, já... Olha isso, cara. Você viu como que eu levei o cara? O cara com a vida cheia, meu parceiro. Nossa, se o cara aprender a jogar com essa arma aqui, já era. Ó, usei o estimulante, consegui matar o cara, tá vendo? Tô tomando... Toma, mas não consegui matar mais um. Consegui levar mais um ali, cara. Vou usar o estimulante. E toma. Toma, bala neles. Bala neles. Vou usar de novo o estimulante. O cara tá lá dentro. Nossa, já era. Eu vou tomar as costas, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Levou, né? Pô, o cara que fica... O cara com o maior cruzão lá dentro da parada, da base, cara. Vem pro play, meu parceiro. Vem pro play. Quero ver se esse é o bicho mesmo. Cusão do caramba. Matou quanto? Matou... Ele matou quanto? Matou dois. Trouxa. E o foda que a gente vai perder por causa de ser arrombado. Boa, conseguimos pegar duas kills aqui. Já tava na merda já, mas conseguimos pegar duas kills. Usei o estimulante. Aqui já era. Aqui já era. Não é, galera. Vamos perder essa partida, cara. Triste. Triste que vamos perder essa partida aí. Ah, boa. Nossa. Perdemos. De qualquer jeito, perdemos, cara. É, rapaziada. A Vespa, ela é o bicho. Vespinha é o bicho. Deixa nos comentários aí, galera, qual a arma que vocês acham que é a mais foda pra vocês. Isso que eu tô falando é em fuzil de assalto, tá? Deixa nos comentários aí, galera, qual que é o fuzil de assalto que vocês acham que é pica demais, galera. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do like. Deixa um joinha pra fortalecer o canal. E fui. E se gostou, não esquece do like.